Música Presidente de Autoridade do Município Hermera preocupa Labaric porcento Ratnulo Rescentolo sofre má nutrição Presidente de Autoridade do Município Hermera preocupa Estou herdado 1% Ratnulo Rescentolo labaric por município Hermera Macafeta Bama Nutrição Romá Nutrição no Bemacás e município Hermera Nihusso parte roto ato serviço Macás No investe e recurso a iuín Rodia eleva no adianutrição balabaric xira Malnutrição as duni mais be Malnutrição as mais be Também tem problema Minusira a irranian Também nem agora Liu-se merenda escolar Liu-se aconselhamento vai na mancira Tu prepara a irran Lá hoje também tem que irran A irran xira Não, 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 não Mas bem, a irran local Prepara o dia Não é bem lhe for nutrição Dianc vai ter nenhuma mancira Ni cacuta, xira, nem maté Agora, isso é o esforço para tu reduz Malnutrição Liu-se esforço xira Liu-se serviço xira A comunidade Liu-se foi treinamento Vai na mancira Onde está prepara a irran uma honra E daí uma honra Lá hoje ainda tem que ir Mais loja, bobo, tem que ir Mais supermercado E daí uma honra E a parte de balu Mas lá é hot-hot Também é parte de áreas rurais Lá hoje mais importação Lá hoje mais supermercado Lá hoje mais loja, bobo Lá hoje mais consuma Só que a minha preparação Não precisa sair A minha qualidade de preparação Hatamba Precupação Ne, vice-primeiro ministro Ministro coordenador Ba Assunto Social No Ministro Desenvolvimento Rural No Habitação Comunitária Mariano Asanami Sabino Ateten Município Hermera Tama e a categoria Malnutrição A Tamba ina na mancira La Prepara Ihan Nutritivo Balabarexira O sub-presidente O darmos presidente Constantino Municipal Conselho Nacional de Segurança E Soberanía Alimentar e Nutricional Para todo o esforço Para o serviço Da mesa Lá o saúde Lá o educação Lá o agricultura Pesca espicuária Lá o desenvolvimento rural Lá o Ministério Ioi Para a todo o contribuir Lá o agricultura Contra a malnutrição Crónica Nébemaka Asteves Ita tam a categoria Número 3 E mundo Ita sai Número 1 E a Ásia Também Maka Ita Precisa tam a tabela Vice-primeiro ministro Ne, continuou Rússuba Inangama Atubele prepara A Ihan Nebe For Nutrição Balabarexira Lá o livro A Ihan Local Sira Núnebele Prevene Má Nutrição Efisenia Babu Dilma Suzeti GMN